Let´s go! Let´s go! Nie zapomniałam w ostatnim odcinku, ale to będzie seria, która będzie dzieliła się na sezony, czyli jak ta postać ze swoją żoną umrze, to będzie, czyli pierwsze pokolenie według nas zginęło. Czyli to jest koniec pierwszej serii i druga seria będzie się zaczynała już jak tamta druga rodzina będzie się rozwijała i wiecie o co chodzi. Ok, więc wracamy. O, akurat spać on się kładł. Co mi się z tą poduszką stało? Zbugowała. No, ja nagrywam ten od razu odcinek jakiś czas po tym odcinku z MTA, co widzieliście? I Rizena. Czyć programowanie łącznie 10 godzin. Dobra, boję się. Mmm, jeść mi się chce. Am I wrong? Zrób sobie jedzenie, jedzenie. To z serem. Dobra. Dobra. Hej, jaki ucieszony. Kurde, znowu plumbaba zapomniałem wziąć. Dobra. Na którą ty dopóż? Głodny. Nie jest Ray ogniem. Już robi siedzenie. Eee. O, tak. Call me Ray. Już jak widzicie kamerka jest w drugim rogu, czyli w lewym górnym rogu. Tak, jak mówiłem w ostatnim odcinku. I co? O. I RZYGI. Du, 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 du. Duuuu. Okej. Potem poćwiczę trochę programowanie. Co to jest? Kup instrument. Kup sztalugę. Kreatywny. Kreatywni Simowie nie znajdują inspiracji łatwiej niż inni. Tu w ogóle jak ktoś jest wkurzony, ma gorąca głowa, cechę. To może ćwiczyć, robić takie wkurzone pompki, wszystko. Człowieku, to jest dwie godziny jedzenie. To jedzenie nie było zbyt smaczne. Jest lepsze gotowane. Włącz wszystkie światła. Hehe. Od rana na kompie. Od siódmej rano. Od operacji na którą? O, myślę, że awans już będzie. Hmm. Sam włączy muzykę. Nie, nie to. Nie, inno. Ja, ja woje. Niech to leci. A my co, zaraz do pracy? Co tam? Przygotować posiłek dla grupy. Odpasażenie Simologia. O! O, 18 dni, żebyśmy byli dorosi. Statystyki. Jestem cała... O! Jezus, wszystko to liczą. Jóba pół metra. Jóle rozbiák kurwa z kilometrach. Jóle rozbireto. Jóle rozbię pół metra. Jóle rozbiengerze... Jóle rozbić pół metra. Z kilometrach. Ten się cieszy. Jólu. Eu vou fazer isso. 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 E esqueça os nomes. Não tem necessidade para os jogos de cidadãos. Não tem necessidade para os jogos. Faz isso mais rápido. Automaticamente. E intensidade. Isso é o céu. De novo. Todo mundo está ficando. Eu vou fazer isso. Eu quero desculpa dar um monte por todas as situações. Eu vou fazer o que é assim. Isso é tudo. Eu vou fazer issogeben. Desculpa. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Ono! Cloplasma! Te gesso não é tão bacana A ver se diga Não me dá um해도 de estroi Um dia Todas as pessoas estão meias O fãn do dia, eles são meias E a gente já está meias Como eu sou um Esses são Esses são Esses são Esses são as pessoas Esses são as pessoas Esses são as pessoas A gente vai cair de novembro. Parece que é estranho. Essa é a cerfa, não seja pra cá. E você vai de 7 minutos para... ... do robô. Isso... ... sim, sim, sim! Echem! Aaaa! Wolne mamy! Que bom! Mamo! Estou aqui. Então, se pode ir embora. Usar. Podrós. Se pode ir embora. Se pode ir embora. Sição, clube noc, biblioteca, museu. O! To są moje simy, a niech jedzie do nich. I se z nimi pozna. Jeszcze ja ich w domu nie skończyłem całego robić. Tylko w połowie jest zrobione. Strzyżenie lam. Zawsze te pomysły to były niezłe. Ale ścina była. Zapokaja drzwi. Patrzcie jak żyją moje simy. Przepraszam. Przepraszam. Max i Max jeszcze się nie znają. Max i Max jeszcze się nie znają. A bo ten też jest Max. przyjazne przywitanie. Przyjazne przywitanie. Przyjazne przywitanie. Mas fajnas sutras. Romantyczny. Przyjazny. Rozmawiaj o najnowszych grach. Abo tenis też. Gandzie. Pali Gandzie. Babcia Gandzia. Diel się kreatywnymi pomysłem Nie, nie, podchodź. Szybowcy latają? Nie, spadają. Zapytaj jak mnie nudzą. Rozmawiam o zainteresowaniu. Patrz, na przykład tu jeszcze nie zrobiłem dużego pokoju, kuchni i jadalni. Już wszystko tu zrobiłem. Jeszcze wam pokażę górę. Na górze ich sypialnie jest zrobiona. Łazienka też jest zrobiona. Jeszcze tu nie ma salonu gier i nie ma jeszcze takich rzeczy. Ale to jeszcze remonty robię. Więcej te remonty, remonty. Saka, 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 madafaka. Porozmawię z tą laseczką, czyli ja swoją ożywem. Ale by ja, gdyby ja mógł na przykład mu tą żonę zabrać, zamknij drzwi tylko. Byłem mógł zabrać tą żonę i wtedy, jakbym zaczął grać, to on by nie miał tej żony. Ale był mindfuck. Ale brzytwa, tak. Zabawne. Kawało. Giafruz. Giafruz. Oni jak się w ogóle w ubraniach na przyjęcia ubrani zamiast normalnych. Jennifer jest pogodna, Max jest szczęśliwy. Max, Max się jeszcze nie zna. Pochwalę szczerze. Tak. Popraw humor. Boner. Yeah. Mhm. Fajnie, że tu można gadać w tych takich grupach. Że co? Porodził innego Sima. Wracaj już na telefonie zaczęła gadać. Blablabla.... Blablablabla... 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 Nie. Nie będziemy romantyczni. Rozławiony... Poznaj. Tem um derecha. Fis! Meu Deus. Fajne são o CT. Opis, invas e robota. Chyba se vcou no ele. Kurde. O strategia do jogo. Bravo! Não sei se eu estou com a clask, mas eu sou muito louco. SPOLICQUIÉ, twoa doutora! É um problema sobre o trabalho de carreira. Não... 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 Diga uma história de uma história de burrinha. Diga uma história de dar. Diga uma história de uma história de um burrinha. Ei! Max, não! Não se torne. Não é tão engraçado. É divertido. Opoio do Cif. O pingui. A gente vai ficar um minhinho e aí? Eu posso ir para o estopeira? Eu vou levar meu lugar E aí? E aí? Tá bom! E aí? Apis novos pomes. Uma a habilidade comediante. Meu meu avicóp de ciclo puk puk. Final e-mail! Boa senha, quink! Quink! Hahaha. Eu posso te atender. Duck. Mas duro. Tem, tem, tem. Ok, ok, ok. Eeeeeee... Graj w grę. Podróżuj. Desculpa, que não há de carro. Próximo, você pode me ouvir. O Jezu, como você pode me ouvir. Próximo. Uff... O Jezu, que vou tu ir? Pudziemy sobie... Do siłki. Albo wrócimy do domu i ćwiczymy... Programowanie. Może. Ok. Klata, plecy, barki, co? 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 Tego... Ćwiczenia. A na górze co jest? Wiesz, mas na górze co jest? Ile, masz go nie ma. Ile na górze Ile, eee... Bar... Uff... Jak fajnie te robili. A no, você está me arrumando. Ile na górze. Ile na górze. Ile na górze. Chore, eu vou me ouvir... Ou não. Vamos de pegar aqui em casa. Fija-se figlar. Não, não é preciso de ir. Não, espera que é que é bom. Ta é legal. O que é essezinho? Essezinho. Eu já conheço nove anos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ei, me perdoe! Préproe, me perdoe! Ele está no céu Não vai ser um salão O que é isso? 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 E aí, no... Ela passou a pegar alguma coisa? A, nós vamos esperar. Ela está começando a ter o tempo... E aí, no... Ela talvez não gosta a você. Não, 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 não. Próximo. Ale soube kiełbaso. Entusiasmo se zainteresowaniami. Zobreste... Zdeixe-se biedrami. Eugueixe-se. Zabawne dawciep z cyklu puk-puk. Jeszcze to grubo wywalczy z tej rozmowy. Zabawne. Zabawne, co zjadło się, wyjdziemy, Pipsa, Lagos. Jesteś. Zabawne. Chwilę. Chwało? 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 Zabawne. ... ... ... ... ... ... Não, 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 não. O que você acha? Otonobi! Pepa tal Dympej! Você não está em pontos lá, 3 horas da unha. Ele é assim, que é isso? Ele é assim, quem are you? Ele é assim. Ele está fazendo isso? Ele é ali. Ele é assim que eu... Eu sou o poder. Ele é assim que eu sou o poder. Lele O niego dalej gra A zjedz sobie Coś lepszego Jajucznic Mamo jakieś Nie ma żadnych listw Nie ma żadnych listw Nie ma żadnych listw Nie ma żadnych listw A potem Zaproszę Wyszli sms Aaaa Ale jaja Może robić jedzenie i smsy wysyłać Ale czajdziel isso é muito terrível que você tem que fazer essas coisas você pode fazer um 4 FAMERIA 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 Oooo, o que é bom? Bekon, de novo! Não deixe isso não, não deixe isso até o dia. Eu quero... Eu quero me enviar para nós Eu quero... Eu quero saber como eles fizeram Eu não sei como eles fizeram Eu quero dizer que não importa Nós não importa Como a adjournção Vamos lá... Ficou... Eu não conseguiu ver a língua Eu não explico ver a língua Luz, meu Deus... Por um... Ei, ela me sobe passou. Ela está agnivada. Eu vou me assentar. Até mesmo. O que é isso? Romantyczna... Opa, é flutuarski da... Tô, tô, tô... Leite, pôsse... Co tu é? Idź pôbiegać Cocha, não chodź Chodź, 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 chodź 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 Odważna gatka na podrób Pręż muskuły To no Odrazu Na komputer Wyznaj zaurocenie Wyłączmy to Chodź 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 Pochwal strój Hehehehe Popraw humor Chodź Niezręczne spotkanie Przyjazne Powiedz niewiarygodną historię Przyjazne Dyskutuj Dziel się kreatywnymi pomysłami Zabawne Żartuj Powiedz śmieszną historię Powiedz Poradzi innego Sima Przyjazne Ożywiona rozmowa Przyjazne Rozmawiaj o pokojnym świecie Pręż muskuły Pręż muskuły Pręż muskuły Pręż muskuły Pręż muskuły Ciekawe jak ktoś Zaproponuj Szalony plan Bejmy O Jezu Blablablablabla Blablabla W Nadal Ojej 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 Jogo um e o que você sabe é, que você não faz muita mais roupa eu tô e eu eu tô eu tô eu tô eu tô eu tô eu tô Plotk. Pai de smelhantes histórias. Não chlui no. Eu já vi uma janela O que é isso? 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 Não Eu vou tentar, porque eu vou me desculpar Acha aí. Jói. De perpendicular. Onde está ele? E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, oi, oi. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, oi. E aí, oi, 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 oi. E aí, 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 oi, oi. E aí, oi, oi. E aí, oi, oi, oi. E aí, oi, oi. E aí, oi. E aí, oi, oi. E aí, oi, oi. E aí, oi. E aí, oi. E aí, oi. E aí, oi... E aí, oi. E aí, oi, oi. E aí, oi. Se você pôde a sua espada e se terminou o vídeo, então ficamos na odcine! Nós fazemos um dia, se pode dizer assim... Não, não, dois... Ok, vamos lá, vamos lá. Ok, acabou de 30 minutos. Então foi a tênh aqui, acho que você gostou. Zapraso você em uma série, eu vou ver a você, Max, e tchau!